e aí pessoal tudo bem bom nessa vídeo aula nós vamos falar um pouquinho sobre a obtenção de energia alternativa isso aí é assunto tratado aí no centro de mídias e focado em química ambiental né o química do meio ambiente então quais são as habilidades desse conteúdo então é a habilidade avaliar com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvam a geração o transporte a distribuição e o consumo de energia elétrica considerando a disponibilidade de recursos a eficiência energética a relação custo-benefício as características geográficas e ambientais a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais bem vamos falar um pouquinho então da primeira aqui que é a biomassa a base de funcionamento da fonte usinas movidas a biomassa utilizam a combustão de materiais orgânicos como por exemplo bagaço de cana lenha casca de arroz resíduos de madeira etc para produzir energia bem na verdade isso aí é um excelente fonte né que há anos atrás não se usava tá um exemplo aí seria das serrarias que com depois do corte né da madeira né ficava bastante aqueles do resíduo né que a serragem ou pode serra como muitos falam né isso aí era queimado em queimadores ali e só contaminando o meio ambiente hoje não né hoje se utiliza isso para gerar energia elétrica que eles vão gerar a queima deles claro que em usinas né vão gerar vapor e esse vapor é que vai funcionar vai fazer girar as turbinas para funcionar para fazer com que o gerador produza a energia elétrica então essa é a base né do funcionamento na fonte e isso pode ser usar casca de arroz também é utilizado na produção de álcool né açúcar e álcool nas usinas de açúcar e álcool produzido é produzido é utilizado né o bagaço da cana né para gerar energia para a própria produção ok então essa é uma fonte muito importante as vantagens disso aí baixo custo a baixa emissão é produzida né a partir de uma variedade materiais permitindo reaproveitamento de resíduos e também tem algumas desvantagens né como infelizmente né nem tudo é perfeito sempre tem também as suas desvantagens a eficiência reduzida desmatamento elevado custos dos equipamentos necessários e dificuldade de armazenamento e transporte da biomassa a eficiência sólida né bem mas a gente falando em desvantagens o que que é importante a gente pensar é que que é mesmo com algumas desvantagens né o importante é a gente está procurando novas fontes né para evitar porque contaminar o ambiente pode acontecer que contamine mas sempre procurar contaminar o mínimo possível essa é a ideia tá e aí uma próxima que seria a eólica que é a energia que vem dos ventos né energia eólica é a transformação da energia do vento em energia elétrica por meio de aerogeradores são aquelas enormes hélices que vocês já devem terem vistos né visto em algumas regiões aqui no brasil a gente tem bastante na baía por exemplo e também como todas né tem as suas vantagens e as desvantagens as vantagens ela é inesgotável renovável não emite poluentes nem gera resíduos gera investimento investimento em áreas desfavorecidas e é compatível com outros usos do terreno como a agricultura e a criação de gado ou seja você pode ter ali a usina e mesmo assim está usando a o terreno né para a agricultura ou mesmo para criar gado mas também tem as suas desvantagens né impacto visual pois a instalação de parques eólicos gera uma grande modificação da paisagem além disso a impacto sobre as aves do local poluição sonora e dependência dos ventos né se não tiver vento não vai ter a produção certo então quanto mais vento maior a produção a a próxima a energia solar essa é uma uma das que eu particularmente defendo mais eu acho inclusive que no brasil né poderia ser investido muito mais em energia solar porque nós temos sol o ano todo em quase todas ou em todas as regiões né do brasil brasil é um país enorme e tem só nós somos favorecidos desse recurso natural e porque tem países como a alemanha por exemplo que investe muito em energia solar sendo que eles não têm o sol lá o ano todo é diferente de nós aqui então o que falta política né de investimento para utilizar mais a energia solar então a energia solar é uma energia alternativa renovável e sustentável que utiliza o sol como fonte de energia e que pode ser utilizado por diferentes tecnologias como aquecimento solar a energia solar fotovoltaica e a energia heliotérmica a também né tem as vantagens e as desvantagens vantagem inesgotável renovável não emite poluentes ou gera resíduos baixa necessidade de manutenção e é acessível em lugares remotos então como eu falei né aqui no brasil hoje a gente tem essa maior ainda vantagem em relação a outros países né devido a o sol né o ano todo e tem suas desvantagens é um custo elevado mas isso aí também eu acredito né que pode ser melhorado né porque quanto mais se investe você acaba barateando o custo diminuindo né o custo dependência climática que nesse caso aí nós temos somos favorecidos aqui no brasil né baixa capacidade de armazenamento e morte de pássaros queimados então tem também suas desvantagens mas bem então seria isso aí pessoal mas as três fontes de energia temos outras também mas essas três aí que nós achamos por bem comentar aqui agora tá então acompanhe essa vídeo aula e pra gente poder resolver as questões lá nos formulários com maior facilidade valeu um abraço a todos fiquem com deus e aí e aí e aí